Olá pessoal, aqui é o Yuri Fred falando Hoje é mais um videozinho fazendo missões E hoje vamos fazer essa missão de restaurar pontos de saúde É, a missão de causar pontos de saúde E pra esta missão vamos usar nada mais nada menos Que o, que o, que o, que o Que a Pan, que nossa, a Pan é uma menina, não um menino Tá, cadê aqui a nossa Panzicha? Também tenho missão com ela, mas Galá, que seja uma nova de comunidade, né? Não Caraca, que mapa legal, mapa novo Então vamos aqui jogar Restaurar pontos de vida Essa missão aqui, restaurando pontos de vida Né, hoje é mais um video Coralvando fazendo missão E... E também em caminho, eu tô... Se você quiser ver, que ainda não postei esse video, mas Tô enviando É o... O video aqui, eu jogando Coin Master Joguinho mais um joguinho diferente pro canal Né? Olha, se inscrevam também nesse canal aqui Temos com uma meta, se chegar aos 50 inscritos A gente, por favor, vai chegar a essa meta Foram muitos 50 inscritos Se eu chegar aos 50 inscritos, eu vou falar Especial, o nome do video vai ser Especial 50 inscritos Vamos ver se a gente matou dois Tá Quase ele matou Ah, não Continuo matou Mas não tem problema Carl, Carl, Carl Não se eu for falar direito Carl, Carl, Carl Aí saiu Carl Isso Então Eu tava falando aí pro Carl 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 Fugir Nossa A palavra mais difícil Eu tenho que falar várias vezes, né? Carl 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 Demora pra sair, mas uma vez sai Eu tô com falha de conhecimento Aí eu combate Ah Gente, se inscreva no canal Eu criei esse canal Pra ter vários joguinhos legais E olha A gente me desculpe Que Eu tenho Minecraft pago, tá? Mas olha Os próximos jogos que eu vou abaixar Podem abaixar todos Todinhos É Só Minecraft aqui não Quer dizer Minecraft pode Só que Não com problema nem mesmo Aqui é pago Tá Morremos Mas não Então Como Eu falo sempre aqui no meu canal Sem importância Não tem problema Aqui ó Meu amigo Rafael Tô aqui jogando com ele Meu amigo Rafael me convidou Então gente Hoje vai ser uma gameplayzinha aqui com meu amigo Rafael Rafael Ele tá jogando aqui Piquijama Vamos assistir ele Então gente Meu amigo Rafael está jogando Brawl Stars Né? Ele está assim jogando né? Ele tá jogando Brawl Stars Então Então Tá Eu vou tomar só pra ele ganhar né? Mas é óbvio Então Ele Deve tá gravando sem um vídeo pro canalzinho dele né? Pra ele ter me convidado Tô aqui gravando um vídeo Tô aqui gravando um vídeo A primeira vez Eu acho que hoje ele vai fazer um vídeo jogando com a Emester Porque ele Às vezes ele Copia o meu canal Mas não tem problema ele me copiar É Ante amigo Cada um pode Ter um canal diferente Tipo O meu canal é Yuri Fred Eu dei-lhe a Rafa Fred Porque o meu nome é pequeno Por isso que eu não tenho abelha O que aconteceu? Ai Folha ganhou Não 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 Então Gente Hoje vai ser um vídeo com o Rafael Pedi pra ele colocar aqui o combate Isso Vamos jogar Pronto aí Vamos Isso Vamos aqui jogar Brawl Stars Eu com o meu amigo Rafael Eu não sei porque ele mudou pra Shadow Fred Também era pra ele ter Em vez Colocado em vez do Eu Pra ele né Mas não tem problema Gente Ajuda também ele Porque agora que ele mudou o nome pra Shadow Fred Ele não tá ganhando Mais inscritos Isso que eu tô sabendo Ai Também óbvio Se inscrevam no meu canal Se inscrevam Esse canal aqui vai ser até Esse canal vai durar Uma Muito tempo Esse canal vai durar até De criança Até velho Mas Seria muito top Então gente Postando vídeos todos os dias A qualquer Olha eu tenho tudo no meu canal A única coisa que eu tenho É horário pra postar vídeo Mas ó Posto vídeo todos os dias Então Obrigado É mais de um vídeo Também mais de dois Se vocês Se vocês curtirem o vídeo de eu Jogando com a Emaster Eu posso fazer a parte 2 Se vocês quiserem né Se vocês não quiserem não tem problema Ah Morri só porque deu bug Mas tem problema Pelo menos tem isso Então acho que a gente vai fazer a missão de vencer Porque isso aqui com a pan Né Tem problema Que a gente não faz aqui Era pra fazer hoje Mas Por que não fazer Bate o papo ativado Ah Ele acabou saindo aqui Não Rafael Eu quero Combate duplo Eu quero combate duplo Isso Ele já deu o pronto Então Bom Por que não dá Pra gente poder jogar junto Tem pouca conexão Então E ainda A Pan É a mãe da Jessie Sabe por que Você disse Por que na Pan Depois Quando eu mostrar O Brelor inteiro Se não tá na partida Vocês vão ver Um easter egg Aqui que tá na Pan Que é Quer dizer Eu posso até falar agora Mas não sei se vocês vão conseguir ver Aqui na partida Pô E Pê 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 Eu tava falando Da Pan Se vocês verem aqui atrás, olha, é a mochilinha da Jess pendurada, um chaveiro da mochilinha da Jess, é isso que eu estou vendo. Vamos, Rafael, vamos, é, vamos, 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 porque que ele não clica, eu também não sei o motivo. Vai, Rafael, dá o pronto, meu amigo. O que é que eu posso, vamos pôr a internet aqui. O que é que está acontecendo? Agora deixa um botão qualquer que você fica clicando. Aham, 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 aham. O que eu desço aí, né, é porque o Bart passou aqui. Pra quem sabe quem é Bart, e... eu acho que eu acho que vai ser grande, vai dar 2 minutos ali, então bora jogar, bora E ai! vamos que agora não se inscreva nesse canal e dê um like, por favor, deixe um like ai no vídeo para apoiar o canal Então gente, eu vou escolher aqui algumas playlists, porque eu vou colocar aqui algumas playlists aqui, que deu sobre o doutor Ophelz e algumas outras. Fica um pouco, porque eu sei que ele vai morrer, um pouco é muito fraquinho. Ah, morreu não. Ah, mas agora vai morrer. Ah, morreu não. Ah, deixa ele. Deixa ele viver. Deixa ele, né, deixa ele ir no mundo. Também um pouco nem existe. Essa é uma caveira ainda. Mata um pouco, mata um pouco. Boa, matemos, matamos. Boa, combate, matou. Ah, foi acabar a teoria, mas não tem problema. Quanto tá ult? Ganhamos em primeiro, boa. Boa, ganhamos. Se vocês não escutarem aqui um barulho de carro mesmo aqui no meu vídeo, é porque aqui, né, tá passando o carro na rua. Um caminhão, sei lá. Não sei ver. Ah, não, 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 não. Isso, poa. Tô fazendo... Então, gente, eu gosto bastante de conversar aqui com vocês. Hoje já tem 11 minutos. Então, bora que abrir uma caixinha. Pro... Vamos ver se a gente tem alguma coisa. Eu acho que não. Caraca, mano! Nossa, ganhamos o acessório da Anitta. Nossa, mano! Agora é sem a de bateria. Mas, mano, ganhamos o acessório da Anitta. Surreal, legal. Ganhamos aqui o acessório da Anitta. Bem bacana. Abrimos aqui. Deu aquela taravadinha. Não tem problema. Aqui tá com muita pouca conexão. Vai ter problema. Olha, eu não tô fazendo nada. Podem ver ali no controle. O personagem tá taravando aqui. Isso, agora eu tô controlando. Por que eu tô jogando aqui no andar de cima aqui da minha casa? Isso é verdade. Eu não moro em apartamento não. Eu moro em casa mesmo. Aí aqui mesmo tem pouca conexão. Eu não tô descendo, por que lá embaixo tá com muito barulho, né? Mata aqui o Bull. Boa. Vai, Jess. Quebrei a caixa. Isso, bora. Meu amigo Rafael ficou offline. Deve ter jogado outro jogo pra fazer gameplay. Ou deve ter ido lá no meu canal pra ver o jogo que eu joguei. Porque sabe que eu joguei um jogo novo, né? Matanitta, 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 matanitta. Matou. Boa. Agora eu mato aqui esse Barle. Barle. Ah. Vai. Mata. Mata. Vai, Jess. Me ajuda. Você tá com conexão. Poder da conexão. Isso. Boa, mano. Boa. Deu combate. Acho que a gente pode concluir a missão aqui de vencer partidas aqui com a PAM. Porque essa missão, mas o que a gente tá concluindo. E o bom que eu também vou evoluindo aqui a minha PAM. Porra aí. Morreu a Jess. Não dá. Por um pouco a gente tá assim que vai despedir. É. Podemos. Mas tem problema de... Esse vídeo a gente até ganha um acessório, mano. Surreal, mano. Surreal. Ganhamos um acessório aqui. Pera aí. Tô carregando aqui. 92. Tá demorando, hein. Agora aqui, gente. Essa daqui é a última partida do vídeo. Vamos ver se a gente ganha. Essa daqui é a mesma última partida do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos concluindo missões. É só. Olha. A meta desse vídeo é... 8 mil likes. Vamos tentar bater essa meta. Porque, ó. Se vocês baterem essa meta, a gente pode fazer... A partir do quê? Olha. Se vocês conseguirem 8 mil likes. No vídeo lá do Cainé, a gente faz a parte 2. Quer dizer. A meta... Vamos fazer a meta de... Um like. É. Um like. Se alguém der um like no vídeo de Cainé, vamos fazer mais vídeos de Cainé. Um like, mano. É um like mesmo. Eu nem vou ganhar dinheiro com um like, mano. Tá com pouca fone aqui, mas pelo menos a gente ganhou a partida. E o vídeo tá quase acabando, mano. Obrigado quem tá... Quem assistiu esse vídeo até o final. Sabe que esse canal aqui vai durar por muito tempo. Então... Se inscrevam nele. Boa. Ganhamos. 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 Concluímos aqui a missão com a Pan. Então, gente. Agora vamos aqui abrir uma caixinha grande. E aí...